Olá, com alegria que faço mais uma safra, o encerramento do nosso projeto de primeira sem dúvida em Paulinha, São Paulo. É a quarta safra que demonstramos a importância desse manejo correto para o controle das doenças. Tivemos na safra 17-18 um ganho de 6,7 sacas a mais na área de manejo correto em relação ao atrasado. Atribuímos principalmente a dois fatores este ganho. Primeiro, devido ao melhor alcance das gotas durante a primeira aplicação, ainda quando as ruas não se fecharam nessa fase vegetativa. Temos também, durante esse período, doenças chamadas de final de ciclo. Essa safra, principalmente a septoriose, que já ocorreu nessas fases iniciais. Então, esses dois fatores certamente irão refletir no resultado final de rendimento. Tivemos uma ferrugem bastante acentuada, chegando na área não tratada ao lado, que é a nossa testemunha, até 85% de severidade. Então, isso realmente faz a pressão para que o potencial produtivo da cultivar, nossa BMX potência, caia drasticamente. Então, nós temos que proteger desde o início e é o que nós temos procurado transmitir para vocês durante essas quatro safras dentro desse projeto. Então, de maneira bastante rápida é esta mensagem e deixo um grande abraço a todos.